velho eu não aguento mais sério, eu não aguento mais fico horas e horas fazendo stream não entra ninguém na porra da live, velho, não entra ninguém, cara ninguém, aí quando entra o filho da puta, o cara fala o que? e aí gostosa, manda foto da bucita caralho, vai se fuder meu irmão caralho